E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Miranda e dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre Root e se Root pode danificar o seu smartphone respondendo também ao comentário que fizeram lá no vídeo anterior do Moto Z 2 Play Então para você que não sabe o que é Root, eu vou falar um pouquinho também e uma frase bem importante que vai se encaixar nisso é que com grandes poderes você tem grandes responsabilidades Então para falar de Root, que basicamente é você abrir o sistema do seu smartphone para fazer modificações avançadas modificações como até desinstalar apps do sistema, então você tem que tomar muito cuidado com isso discordando lá do comentário que com o passar do tempo o Root danifica o seu aparelho eu posso dizer que você danifica o seu aparelho o Root apenas abre o sistema, mas quem vai fazer tudo é você então muita gente faz Root apenas para instalar um app e tem que tomar muito cuidado sobre isso eu vou falar das desvantagens e vantagens então de você ter Root há algumas até desvantagens novas que eu vejo ao você fazer Root você que não entende muito de sistema do smartphone e às vezes vai ver um vídeo e tentar fazer alguma coisa diferente aí você tem que tomar muito cuidado se você viu um vídeo, por exemplo, de limpeza você entra lá no sistema do seu smartphone e desinstala um app que é preciso para que o sistema funcione talvez quando você reiniciar ele vai parar de funcionar ou pode depois aparecer mensagens de erros dependendo do que você fez no seu smartphone então o Root não é um vírus que com o passar do tempo vai danificar o seu aparelho alguns pontos negativos como você abrir o sistema você pode ficar mais vulnerável dependendo de onde você entrar você pode pegar o vírus mais facilmente pois você perde algumas proteções você dá permissão quando você faz Root e isso nos dias atuais, onde o Android é um sistema tão grande quanto o Windows existe muita gente mal intencionada em fazer alguma coisa para conseguir até invadir a sua rede outra coisa é a garantia do seu smartphone você perde a garantia quando você faz Root e mesmo que você retire o Root tem alguns códigos que eles já sabem que você fez alguma modificação quantas vezes você tentou fazer algum tipo de modificação no seu smartphone então você pode perder a garantia sim eu já vi relatos de amigos que tentaram a garantia e lá eles viram que tem Root e não deram a garantia e vi relatos também de amigos que retiraram o Root e foram lá e conseguiram a garantia não por causa do Root mas o seu smartphone, por exemplo, pode dar algum outro tipo de erro se der outro tipo de erro e você estiver com o Root mesmo assim você perde a garantia de acordo com as empresas é como você modificar alguma coisa no sistema já não vai ser mais responsabilidade do fabricante que fez o seu smartphone se você está mexendo no sistema e mais uma coisa negativa é a questão das atualizações via OTA essas atualizações que chegam normalmente no seu smartphone às vezes são de segurança e às vezes até uma versão nova do Android que você faz você não vai poder fazer tendo o Root se você tenta fazer pode acontecer algum tipo de erro e para você poder fazer essas atualizações você vai ter que desinstalar o Root ou até instalar o Home Stock para você conseguir fazer as atualizações às vezes a empresa e a marca do seu smartphone disponibiliza essa atualização manualmente para você e você consegue fazer com algum programa facilmente mas às vezes você tem que instalar o Home Stock novamente e fazer todas as atualizações para você voltar com o Root então para mim essas são as grandes desvantagens de você ter Root agora eu vou falar das vantagens que eu acho principalmente se você não tem um Android mais puro se você tem muitos apps no sistema de operadoras se você tem logo de operadora com o Root você pode modificar isso tirar o logo da operadora colocar um logo aí que você queira ou até colocar uma foto sua um logo próprio seu se você quiser você também pode tirar esses apps que vêm no sistema das operadoras que ficam aí sugando a sua internet e a sua memória RAM você pode retirar também o que é bem legal outra coisa é você poder ter o TWRP o que é o TWRP? é um recovery personalizado onde você pode fazer muita coisa legal e essa telinha a mais que você tem quando você desliga o seu smartphone e entra com um comando para você acessar ela você pode fazer algumas coisas bem importantes uma delas é você poder salvar todo o seu sistema com seus apps, fazer um backup e assim se der possível erro você pode voltar com tudo como estava antes então essa para mim é uma das vantagens mais fantásticas é claro que nessa telinha também você pode resetar o celular lá no TWRP e fazer outras coisas como instalar uma ROM modificada mais leve para o seu smartphone também a gente sabe que existe muitas empresas que fazem ROMs assim hoje em dia até ROMs mais avançadas que o seu Android por exemplo se você tem um Android 6 talvez você consiga uma ROM customizada 7 até 8 para o seu celular que é bem legal também e fora também que você pode instalar muitos apps que você sendo usuário normal você não pode apps que fazem limpezas profundas apps de personalização e outras coisas bem legais então essas são as vantagens que eu deixo para vocês que querem fazer root e outra coisa como eu disse o root jamais vai fazer alguma coisa sozinho no seu smartphone tudo o que acontece é você que vai dar permissão é você que vai fazer é claro se você for fazer root pesquise bem primeiro faça um root que é específico para a marca e modelo do seu aparelho assim você não vai ter possíveis erros e aprenda também como instalar uma ROM stock pois isso é uma coisa muito importante caso dê algum tipo de erro que você tem que fazer para voltar o seu aparelho do jeito que ele estava antes até sem root e TWRP tem como você voltar ele como estava antes então é isso pessoal eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos deixa aí o seu like se inscreva no canal e aperta no sininho para você receber os nossos vídeos até a próxima e valeu